Gente, hoje meu amigo tá aqui em casa, como todo mundo sabe, né, como a gente, lá no meu canal, né, do meu celular, né, aí, gente, sabe o que, sabe o que, meu amigo tá aqui, eu vou trollar, tá aqui, vai trollar do que? Eu vou trollar, gente, 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 eu vou trollar, gente E aí Aqui está mostrando Pronto Não dá para perceber Meu Deus Meu Deus Pedro, vem Eu quero Ele está doido para me arrumar Eu quero a menina Gente, é bom demais É bom demais Nossa, gente É uma hora essa Gente, meu Deus Do céu Uma coruja Dezinhos 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 Oi, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente do céu A reação dele Olá Olá E aí Hoje 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 Hoje